Menino, ouve esta prece, porque estamos mesmo mal. Dar uso na cor de broa, para a ceia de Natal. Um naco de broa, e um pouco de bacalhau. Dá-nos também as batatas, e o vinho se não te parecer mal. Já agora dá-nos grelos, e até um pouco de alho. Dá-nos azeite, vinagre, e aguardente em casca de carvalho. Para a noite circumpondo, põe-nos na mesa doçaria. Os sonhos, as rabanadas, os bilharacos e a letria. A malta tem de animar, dá-nos mais, pois então. Um iPod e um iPhone, a TV com a terceira dimensão. Dá-nos sem olhar a meios, que a ti dedicamos, loas. Venha daí um apartamento, e um autocarro com gajas boas. E assim será bem feliz, esta noite de Natal. Obrigado, meu menino, tem cuidado com o judas, que nunca te faça mal. Obrigado, meu menino, tem cuidado com a terceira dimensão.